Eu ainda estou aqui restando para o último bloco de piores clips do mundo, mas nunca se sabe até quando eu vou ficar, afinal de contas é fio. Enfim, fofocas, com o tema é muito oportuno, a gente convidou uma pessoa para tentar me substituir. O nome dela é Mama Bruschetta, cara. É a maior revelação do cenário da fofoca nacional. Você acha que é mentira? Sabe aquela gorda? É homem e mulher, hein? Que sacou? Eu tenho que perguntar isso para ele, para ela. É muito chato, só fala mal de mim, cara. E ela fica tocando música italiana. É uma cena meio nojenta de ver. Parece que você está em uma cantina e tem uma tia gorda babando salmonela pelo lábio. É salmonela que chama aquele negócio vermelhinho que tem em cantina, né? Que nojo, cara. Vamos ver a apresentação da gorda. Senhores telespectadores, eu estou me dirigindo a vocês porque eu quero fazer um pedido para vocês. Por favor, votem em mim para substituir o tal do Marcos Mignon aqui no Piores Clipes. Eu estou tão precisada. E fazer o que ele faz, qualquer um faz, até eu. Então, por favor, votem em mim. Você vai ver. Clipe com fofoca. Não é bom? Gravando. Gravando. Meu Deus, vocês viram? Esse foi o vídeo que a Mama Brusqueta... Aí, mano. Peraí. Só o que eu sei gravando. Gravando. Esse foi o vídeo que a Mama Brusqueta mandou aqui para que ela quer apresentar esse programa, cara. Tinha praça na cabeça das pessoas de querer vir para cá. A Mama Brusqueta está aqui, cara. Palavra da Mama Brusqueta. Oh, filha. Tudo bem? Tudo bom, olha aí. Eu ia vir de preto também, mas o meu esmalte acabou, depois você me empresta o seu que aí... O meu não é só simplesmente preto, é preto brilhante, tem uns glitters. Ah, eu também posso. Se precisar, eu posso. Sim, mamã minha. Oh, sabe o que é isso aqui que está na minha mão? Isso aqui era uma corrente que a Mama Brusqueta estava usando assim. Mas estava batendo aqui no microfone. É, porque a gente já está... é a terceira vez que a gente está gravando. Tentando entrar, pelo menos, uma vez. Porque a gente já foi e voltou as três vezes. E aí a Mama se rebelou, cara. Aí falaram que estava batendo na cabeça e fez assim, ó. Eu tiro então, quebrou a corrente, caralho, me rebelou e fez... Muito punk, muito comíria, como dizia o outro. Comíria? O que é bijuteria, filho? Olha isso aqui, qualquer um quebra até um chante que é magrelo, cara. Quebra aí, se divirta. Brincadeira, Mama Brusqueta. Diga lá. Me diz o prazer de você aqui, viu? O meu prazer é muito maior de ver você pessoalmente, ao vivo, a cores e... Vou te falar uma coisa, você fica muito melhor pelado. Ah, Mama, mas você é homem, meu. Mas é verdade, você fica muito melhor pelado. Você fica muito melhor pelado. Eu não tenho que responder nada, você que tem que saber. Como, Nelson, eu falo de todo mundo e a gente quer falar de você. Meu nome é Mama Brusqueta. A Mama Brusqueta é homem. Vamos fazer fofoca. Pode fazer, quer fazer? Pode fazer, não tem problema. Por que você fala tão mal de mim? Eu não falo mal de você. Eu só repito o que você me diz. A minha avó assiste a Mama Brusqueta e ela me liga e fala, Mama, eu falo mal de você. Eu falo que saco. Quantas vezes você mesmo, aqui neste programa, não falou assim, Eu sou o pior. Isto aqui não tem nada pior que eu. Ah, mas isso tudo bem. Aí eu não posso desmentir você. Aí ficou mal eu. Mas você fica falando as coisas de... Com o meu relacionamento. Ah, mas é lógico. Olha, a Babi tá... Vocês tão sabendo, a Babi tá querendo casar e ele tá fugindo da... Quem que é? Ele fica buzinando na porta das festas. Ele não adianta me esconder. Que que é isso? Fica buzinando na porta da... O Mama, fala com essas coisas, você é mulher, mas não é uns cacete, cara. Que que é isso? Ah, mas eu também sou punk quando precisa. Que que é isso? Porra, meu. Fala da minha cara, da minha cara. Mas isso é bom, porque você tem que fazer o trabalho até o fim, na cara. Não é verdade? É. Oi, eu tenho que seguir até o... Eu, por exemplo, eu não gostava muito do Supra. Ah. Vamos falar, vamos... O Supra não aguentava ver a cara do Supra. E da mãe dele? Da mãe, mais ou menos, não é? Mais ou menos. Mas não aguentava ver. Olha, com esse negócio da casa do artista, adorando, tô adorando o Supra. Tá amando o Supra? Tô lá com ele, não abro. Ele é guru, né? Tô lá com ele, não abro. Vamos lá, brusqueta, por que que você quer apresentar esse programa? Uai, por quê? Fazer o que você faz, qualquer um faz, meu filho. Eu tô aqui pra tentar, meu amor. E pra fazer o que você faz, precisa ter algum... Eu só queria ganhar o teu salário. Isso é que eu queria. De qual que você tá falando? O Taquinho, não, não faz, qualquer um pra mim tá bom. E por algum acaso me diz, o que é pra fazer o seu trabalho? Além de ter que se vestir de mulher e tal, você acha que precisa de muita coisa? Precisa muita banha. Banha precisa mesmo. Fica falando as pessoas. Não, eu só falo o que eu vejo, o que me conta. Porque eu, pessoalmente, eu sou muito adorminhóca, adormo muito. Mas aí eu tenho uma vizinha fofoqueira que me conta tudo. Eu tenho uma prima puritana que... Que história é essa que fala que eu fiquei buzinando pra Babi se apressar pra voltar da... As amigas da Babi que me contaram. Ah, vá. Ah, vá. Ah, fofocas. Seguinte, a gente tem que separar um clipe especial pra você. Põe aí, Sambora, o clipe. Vamos ver, quem é o clipe? Ó, é um clipe que tem um monte de artista. Você tem que fazer pelo menos uma fofoca de cada um que aparecer. Mas eu não posso reclamar, não posso falar mal do clipe, inclusive? Ah, lógico. Ah, eu quero fazer igualzinho que você faz, que você pensa. Ah, é fácil mesmo. Você quer segurar o elefante? Quer segurar a tromba? Só seguro na tromba, pô. Maravilha. Segura aí que eu fico segurando na tromba. Ah, esse é... Fala aí, ó. Você tem que pedir pra pausar. Deixa ela começar. Eu não quero agora. Deixa ela começar. Não vai falar nada dela. Ela acabou o namoro da Vanessa Camargo. É. Até eu sim. Eu vou falar. Ele tá com... Ela tá com o Dado. Isso a gente sabe. Peraí, pausa um minuto. Ah, desse. Ah, desse. Pensa um minuto. Deixa eu te fazer uma coisa. Sabe o que foi bom desse negócio da Vanessa com o Dado? De ficar indo, vindo, vindo, vindo. Que... Que... Ah, depois que eles voltaram, que as pessoas puderam falar. Ah, agora a Vanessa tem dado como antigamente. Essa foi boa, cara. Essa foi punk. Continua, continua. Olha a Terce aí. A Terce aí. A peruca dela tá meia solta. Você reparou, né? Já. Pô, coitada, velho. Olha o Alexandre fez. Vai falar nada dele. Vou, daqui a pouco... Ah, para, 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 para. Olha, olha que... Olha quem fez a edição desse filme. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui, ó. Ah. Primeiro muda a luz. Ah. E depois passa um... Um fantasma aqui atrás. Um... Cadê o Fone? Volta aí. Volta lá, volta lá. E vê, ó. Um bicão aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Você aponta lá, lá ninguém vê. Tem que apontar aqui, ó. Passa um bico aqui. Olha aqui. Ah, eu quero fofoca, ô Mamã Bruscheta. Mas deixa eu passar o bicão. Passa o bicão aí. Vai, contendo. Mudou a luz, tá vendo? Ah, tá, mudou a luz. E vê, ó o bicão passando lá atrás, ó. E ainda corto ele no meio. Olha, é verde, puta, foi ele, volta. Ó o bicão ali, ó. Porra, Mamã, foi muito bom, cara. Eu gosto de água. Você já tinha visto esse clip antes? Não, mas... Porra, chama o meu substituto. Imagina aqui o Rordão apresentando. Isso é muito bom, cara. Foi fantástico. Vamos, rola, rola. Quero ver mais. ROLA! Esse amor que é o verão do meu amor. Aí, ó. Por que você chamou a brusqueta? É pra fazer trocagem? Não, a brusqueta. Não, não. A brusqueta é por causa do pão. A brusqueta. Brusquetão. Olha essa cena aqui, viu? Ah. Deixa correr, deixa correr, deixa correr. Deixa correr. Eu te aviso. Aí, ó. Quer ver, ó? Pausa. Pausa. Fala mal de alguém aí. Eu vi uma vez só isso aí, ó. Nunca mais me esqueci. Parece a convenção do surdo ou mudo. Por quê? Por que um fica fazendo assim, ó? E o outro faz assim. Os caras atuando, né? É, atuando. Quer ver? Volta lá e comer. Olha, quer ver? Na verdade, ó. Comprimento. É, ó. Surdo ou mudo. Um responde, outro fala assim. Convenção do surdo ou mudo. Aliás, ó. Você precisa fazer fofoca que faz 5 minutos. Olha, Alexandre Pires, Alexandre Pires, o maior sucesso no México. Mas isso não é fofoca. Isso é um, sabe? É todo mundo sabe. O que ele tá catando? Hã? Ele tá catando alguém? Não, ele disse que agora todo mundo chama ele de... Que ele gosta de louro. Ele tá com a cheia, tá? Cheilamelo. Ele tá com a cheilamelo. É, ele tá com o... Luciano Huck. Luciano Huck. Faz uma fofoca do Luciano. Luciano Huck, esta semana... Não sei quando vai passar isso, mas nessa semana que eu tô gravando... Ele tá fazendo um estágio no exército... Pra... Ver como vive o povo afegão lá na guerra. É mesmo? Você acredita nisso? É, mas fala fofoca da vida pessoal. Quanto ele ganha? Quanto ele ganha? Ih, ele vai ganhar muito. Ele tá ganhando muito mais que você. Ah, bom. Mas muito mais que você, que ele é mais poderoso. Isso é óbvio, é óbvio. Ele é mais poderoso, tem mais conchavo lá dentro. Ó, esse cara tem a manha de se... Entendeu? Ih, você, quanto você ganha? Ih, se eu contar você chora aqui. Por quê? Porque é muito pouco. Quanto? Dois e meio? Por aí. É? Por aí. Você chora aqui. Eu tô falando fofoca. Eu vou acordar na mão. Eu vou esquecer, cara. Fala alguma coisa de mim. Fofoca de mim. Toma, tromba. Toma. Sai. Sai daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pronto. Sai. Tchau, tchau, tchau.